Fala galera, tudo bem? Bruno Pires, canal Camisa 7, Tiquinho Soares no Clube da Gávea. Pois é, isso aí quase aconteceu e o ano era 2020, vou te contar agora. É isso aí galera, o ano era 2020, Tiquinho recebeu uma proposta de um time da China, não sei pronunciar o nome, tá aí na tela. E chegando lá, aquele país que aconteceu, pandemia, ficou 20 dias lá dentro do hotel antes de ser apresentado, foi apresentado, mas alguns problemas ocorreram, de pagamento, atraso de salário, uma série de coisas, e o atleta permaneceu pouco tempo ali no país asiático. Mas algo inusitado, melhor dizendo, aconteceu, ele recebeu um representante do Clube da Gávea 2020 e fizeram uma proposta ao jogador, quem garante é o Josivaldo, na entrevista que ele deu ao GE, o Josivaldo é amigo de longa data, da carreira aí do Tiquinho Soares, mas naquele momento o Tiquinho Soares optou por não voltar ao Brasil, algo que aconteceu de forma diferente. Quando ele recebeu a proposta do Botafogo, enquanto estava no Olimpiakos, esse é o mesmo amigo de Josivaldo, garante que de pronto o Tiquinho aceitou, e tá aí, nove jogos no Campeonato Brasileiro, oito gols, assistências, enfim, jogador, simplesmente o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Não é muito maneiro? Quase se foi parar lá, hein, no Império do Mal 2020. Mas tudo correu bem, hoje tá aqui dando alegria pra vocês no Botafogo. Tamo junto, um abraço!